Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem. Hoje eu vou fazer uma receitinha de um pastel de três ingredientes, super gostoso, crocante. E se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, porque aqui tem vídeo de segunda, quarta, sexta e sábado. Tudo receitinhas fáceis de fazer para o dia a dia, tá bom? Então vamos lá para nossos ingredientes. Então pessoal, para o nosso pastelzinho eu vou usar o recheio de presunto, queijo e tomate, tá bom? Bom, aqui eu tenho 200 gramas de mussarela, um tomate sem semente e aqui embaixo eu tenho presunto também triturado, 200 gramas, cheiro verde, tá bom? Para o meu recheio. Eu vou usar cheiro verde porque o meu orégano acabou. Então eu vou misturar aqui, aqui e só isso aqui. Você pode fazer de carne moída, de frango, o que você quiser, tá bom? Nossa, o nosso recheio é esse. Aí para a nossa massa, não repara meu fio aqui não, que meu celular está carregando, tá bom? Tenho aqui três xícaras de chá de farinha de frigo, peneirada, tá bom? Aqui eu tenho um quarto de xícara de chá de óleo, pode ser azeite também. Colocar aqui. Colocar aqui uma pitadinha de sal, né? Se você quiser. E aqui eu tenho 225 ml de água quente, água fervente, tá bom? Aí vamos colocar aqui. Vamos misturando. Ai, eu sempre tenho que derrubar farinha. Ai, ai, viu? Sempre tenho que derrubar. Vamos ver se a gente vai usar essa água toda. É, não. Vamos ver. Acho que é só essa daqui mesmo, suficiente. Sobrou só um... Acho que uns 10 ml. Dependendo da farinha, vai menos? Não vai mais, tá? Agora é só deixar dar uma esfriadinha, né? E aí a gente já vai sovar essa. Agora é só a gente dar uma trabalhada nessa massa. Se caso você colocar muita água, você vê que foi muita água, é só colocar mais farinha, não tem problema, tá bom? Aqui eu acho que 200 ml está bom demais de água. Vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui. Então, eu vou ajeitar aqui o meu balcão aqui e já volto. Então, pessoal, ó. Eu vou deixar agora essa massinha descansar, tá bom? Um pouquinho, né? 20 minutos. Aqui. E aí eu já volto, tá bom? Então, ó. Agora nós vamos abrir a massa. Vou cortar aqui a metade da massa. Vou reservar. Vou botar com a farinha aqui, ó. Vou jogar farinha aqui. E, deixa eu ajeitar uma bola. E aí a gente vai abrir com o rolo. Cadê? Achei. E colocando farinha aos poucos, tá bom? Pra ela poder abrir com facilidade. Só abrir ela bem fininha. Agora eu vou cortar. Vou usar o copo meu aqui, grande. Pra estar cortando, tá bom? Pessoal, a gente vai pegar aqui o nosso disquinho. Vou pegar um pouquinho do recheio, que o pastelzinho é pequeno. Não pode colocar demais, tá bom? Eu acho que vou fazer uns maiores, que é mais fácil. Ó, a gente vem, fecha, aperta aqui. Tá vendo? E vem com o garfo assim. Aí eu vou virar do outro lado também, pra não soltar, né? Tá vendo? Isso é bem pequenininho. Pra aperitivo, né? Vou fazer mais um, pra vocês verem. Pega o recheio, põe aqui. Vem, fecha aqui com a massinha. Vem com o garfo. Pega o do outro lado também. Certo? Agora eu vou fazer de todos. Esse aqui ficou faltando aqui. Bem bonitinho. Então, já, já eu volto. Pessoal, ó. Aqui eu já tenho óleo pra fritar. Eu tô com uma panelinha pequena, tá? De dois dedos de óleo, mais ou menos. Eu vou fazer com muito óleo não, né? Pra eu não desperdiçar. Olha aí, vou mostrar pra vocês, ó. Como ficou nos pastéis. Olha. Deu duas forminhas dessas. Esses são os pequenininhos que a gente fez. E esses são os maiores, ó. Tá vendo? Esse pastelzinho é um dia que você, pra você, que é um dia que você quer, quer, quer fazer alguma receita própria. Sua massa, né? Seu recheio, tá bom? Eu vou, se você estiver gostando do vídeo, já deixa um like aí pra mim, hein? Não esquece. Vou deixar o óleo aquecer bem, pra gente poder, porque está fritando, tá? Já ia esquecendo, pessoal, de ligar a cancha. Ó. Vou fritar os pequenininhos primeiro. Depois, não vou colocar muito óleo, porque eles são pequenos, né? Precisa de tanto óleo também. É só esperar eles dourar, pra gente poder tirar. Precisa de tanto óleo também. Meja só. Você pode colocar ele dentro do vídeo. Vou colocar um pouco óleo e óleo. Eu vou colocar água 조금 óleo. Agora é só fritar todos. Já já eu volto. Olha só, pessoal, o nosso pastelzinho com três ingredientes. Que delícia! Aqui tá muito frio, pessoal. Eu já tô até esfriando, hein? Então vamos experimentar antes que esfrie? Já deixa o seu like aí pra mim, hein? Se você não é inscrito, se inscreva. Olha, pessoal, que delicinha. Vamos experimentar com esse aqui. Tem a aguinha do tomate. Pera aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do pastelzinho que eu fiz. Se você gostou, deixe um joinha aqui pra mim. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal, pessoal. Porque tem receitinha maravilhosa. E siga a gente no Instagram, no Facebook, na página. E um beijo pra vocês todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Agora eu vou comer mais pastelzinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.